Olha a pola, olha o senso Tá normal, tá a função Vivi essa no meu brinco MD, meu copão Olha a foto, como eu fico Vou falar, bonitão Olha a cara, Ed Kenner Como eu tô, calçadão Eu sei que nossa firma não comete Não vende pilantragem com os amigos Se isso foi um erro, não repete Vai ficar na boa, vai ficar tranquilo Só não vai se envolver com gente assim Só não vem terça-se, minha fé tá boa Eu levo o meu tempo, eu gosto de dinheiro Então é óbvio que eu não vou gastar meu tempo à toa Olha a pola, olha o senso Tá normal, tá a função Vivi essa no meu brinco MD, meu copão Olha a foto, como eu fico Vou falar, bonitão Olha a cara, Ed Kenner Como eu tô, calçadão Olha a cara, Ed Kenner Como eu tô, calçadão A CIDADE NO BRASIL